O Karatê, sem dúvida, depois de vocês, eu lembro que eu fui aí fazer uma matéria, o mundo tava chocado, né, cara, com Karatê Matida, foi capa da Tatame, né, eu fiquei aí uma semana com vocês, fiz o dossiê Matida, e essa mesma matéria foi capa da Fighters Only, né. O Karatê Kid, aí os caras botaram as 10 páginas contando a história de vocês e falando também uma coisa na época, até que a Fabíola não queria e tal, falei, pô, Fabíola, cara, tudo de vocês nesse momento assusta os gringos, né, e uma das coisas que chocava era o lance da urinoterapia, né, cara, aí a Fabíola, pô, para com isso, já deu e tal, não, a Fabíola, pô, isso aí que tá assustando os gringos, aí, pô, a gente foi almoçar, né, cara, teve até essa história engraçada que a gente foi almoçar com teu pai esse dia aqui, que foi mó barato, tua mãe sempre fez um almoço maneiríssimo, aí depois teu pai, tá faltando alguma coisa, eu falei, pô, seu vestido, desculpa, não sei se é a hora, mas tava precisando do brinde Matida aí, aí fiz aquela foto clássica dele com o Lioto, porra, brindando e bebendo xixi, cara, os gringos ficavam loucos com isso, cara, isso aí, porra, chegava as matérias lá fora, era página dupla, e teu pai explicando, se criou uma neura nos caras, o respeito tá ainda maior nisso, né, tu chegou a fazer a urinoterapia, Gisó? Todo mundo tem que fazer lá em casa, né, o velho mandou, não, tem que fazer pelo menos uma vez, tem que experimentar, se não quiser continuar, aí, como ele fala em japonês, em português, problema seu, problema seu, mas tem que experimentar, então, todo mundo foi lá, pegou todo xixi ali no copinho, aí, dois deles, e tinha que experimentar durante uma semana, aí a gente ficou experimentando, quem quer continuar, continua, ele continua até hoje, né, eu já parei já na primeira semana, o Lioto, o Lioto continuou aí mais um tempo, acho que uns 3, 4 anos, acho que não faz mais, não, tá quente, também fez, teu pai continua, teu pai continua, meu pai até hoje, ele continua, até hoje, e ainda fala, você não acredita, não, pô, tô falando, aí, às vezes tem uma viagem, às vezes ele vem pra cá, pra Los Angeles, e aí, pô, tá confuso o horário, entendeu, eu não sinto nada, eu falo, eu não sei, pô, tomar xixi, pô, tomar xixi não sente nada, pô, tá forte. Segredo do fuso, rapaz, segredo é matar o fuso aqui, ó, aqui, ó. Matar o fuso lá, ele fala direto isso aí.